Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos. Você está prestes a ver um episódio da Jornada Season 12. Nessa série vamos juntos subir para o Challenger e depois em busca de subir cada vez mais ao topo durante essa Season. Você pode acompanhar essa série em nossas lives ou aqui no nosso canal do YouTube. Então não deixe de se inscrever e bora pro vídeo. Então não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever. E aí, esse jogo considerava jogada de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. E aí, esse jogo é um episódio de Trigger. O que é isso? Nossa, aeira. O selvagem guia nossos sonhos. Ah velho, ele foi trova 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 花anha, aleho O que é isso? 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 Mano, como é que pode? O que é isso? 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 É a porra do Halloween, caralho! Quer parar na minha frente? Não vai dar não, pô! O que é isso? Agora vamos começar. Bom dia careca, não se faz mais lacre para o lugar. Pésimo dia para você, pésimo dia. É que eu pego o comentário. Pésimo dia para você. 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 O nosso midi, velho. Mas que boneco, né? Que boneco. Implacável. Pensando aqui, velho. Muito bem, né? Eu tomei dano demais de alguém, não tomei? A gente precisa ativar essa mira agora. Eu tomei dano demais, velho. Oh, meu Deus. Tive essa mira, tive a razão. Tive a razão. Tive a razão. Tive a razão. PEDER É seis centímetros de glúria. 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 É seis centímetros de glúria.